Quase 2 mil imigrantes abrigados em estações de Budapeste conseguiram embarcar nesta segunda-feira em trens com destino à Áustria e Alemanha. Os terminais foram transformados há vários dias em campos de refugiados improvisados. A porta-voz de um grupo de voluntários pediu com urgência a liberação dos imigrantes para viajar e denunciou o descaso do governo da Hungria. Temos pouca comida porque o governo húngaro não fornece comida e água. É muito quente, estamos a mais de 30 graus e eles não têm nada para beber até que estejam nos campos, o que significa um ou dois dias. Até então, a polícia húngara havia impedido que os imigrantes partissem por falta de documentos oficiais. Sem atuação das forças de segurança nos locais, os refugiados, muitos deles procedentes da Síria, correram para os trens que viajavam a Viena, Munique e Berlim. Mas um trem que seguia para Munique, com entre 300 e 400 migrantes, foi detido na fronteira com a Áustria, pouco depois de partir da capital da Hungria. e até a próxima!